Olá, queridos! Com o Afono, Ana Lúcia Cozonara respondendo perguntas que vocês mandaram lá nos nossos Instagrams e são perguntas tão importantes que a gente selecionou para elas virarem vídeos para explicar para muitas pessoas que devem ter as mesmas dúvidas, né? Então, aproveita e já se inscreve no canal para ver os outros vídeos que a Ana fez aqui com a gente. Nós vamos deixar também o link aqui na descrição e já dá um joinha se você está gostando desse conteúdo que eu vou falar agora. A Diolinda falou assim, Ana, meu filho tem dois anos e oito meses, já faz terapias, dezenove horas semanais, sendo três horas de fono há oito meses, então, desde que ele tinha dois anos. Ele não falava nada no início, hoje ele começou a repetir tudo, mas ainda não atende pelo nome dele. É função da fono ensinar? Sugestões também para ensinar ele a falar funcional. Bom, complexo, né? Mas assim, primeira coisa, né? Ele começou, saiu de não verbal para começar a repetir coisas, isso é um bom sinal. Muito comum em crianças com pé, quando começam a falar, começam realmente a falar. Eu estou ali, eu estou repetindo, porém, com o tempo, né? Conforme essa comunicação vai ficando mais eficiente, vai ficando mais funcional, eles vão transformando essas repetições em fala espontânea, fala intencional e tal. Legal. Então, isso é um bom sinal, parece que está tudo no caminho certo. Legal. E o tempo disso também está bom. O que a gente espera? Que mais ou menos em seis meses de terapia, a criança já tenha pelo menos um repertório de cinco a dez palavras. Você diz que mais ou menos oito meses, né? Que ele começou as terapias e ele está repetindo, então, parece que está tudo bem. Mas, ele ainda não atende pelo nome. Essa é uma parceria importante da Fono com a psicóloga, porque é um comportamento que é trabalhado por ambas, porque a Fono precisa trabalhar com compreensão verbal, com recepção de comunicação, para que a criança possa entender e responder quando chamada pelo nome. E esse também é um programa da terapia comportamental que os profissionais trabalham em harmonia. Exato. Então, trabalhar com compreensão de comunicação é um papel da Fono, então, ela pode colaborar no tratamento do seu filho. E as dicas para como ensinar a sua criança a falar funcionalmente, esse é o X. É o que todo mundo quer saber, né? É como, mas é extremamente complexo, porque envolve múltiplos processos, né? É muito difícil se comunicar adequadamente, até, enquanto adultos, a gente erra e peca na interpretação e é muito difícil, né? A função mais elaborada do cérebro é conseguir falar, né? Exercer essa comunicação social, funcional, né? Então, é para isso que a gente estuda, né? E isso envolve todo o processamento de linguagem, todos os sistemas de comunicação ao mesmo tempo. Vou aproveitar aqui para contar, né? Que a gente lançou agora um curso sobre comunicação com aplicação em Té, em parceria aqui com a equipe da Maíra e a Alívia. Estão descritos todos os segredos aí para ensinar as crianças a falar funcionalmente, né? Para desenvolver essa questão da comunicação das crianças. Então, aproveite, porque está sendo lançado agora. É, e tem todas essas aulas de múltiplas funções da linguagem. Você fala de oito, né? Oito, como fala? Subsistemas. Subsistemas da linguagem. Enfim, são muitas coisas associadas aí à cérebro, ao comportamento verbal. É muita coisa para... não tem como a gente resumir num vídeo, né? Não, com certeza. São muitas horas de estudo. De muitos anos pesquisando e traduzindo ainda e condensando em algumas horas. Mas é isso, é esse o objetivo da nossa terapia, né? Então, a dica é você procurar alguém especializado, alguém que possa, né, fazer esse programa terapêutico no seu filho, porque o resultado final é fala funcional. Perfeito, Ana. Muito obrigada. Perfeito. Aproveita e se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo, se você achou importante. E coloca nos comentários o que você tem feito em casa, que tem ajudado o seu pequeno, para que outras pessoas possam pegar essas dicas nos comentários também. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.